E aí, vocês estão vendo? Isso! Vai, caralho! Bota essa porra! De começar aí, outro metro! Vai, caralho! No porta-mala do carro tá cheio Cada maleta tem sua quantia Lobo Guara se alimenta de peixe Onça não deixa a carteira vazia No camarim ela quer tirar foto Fica famosa pra tirar no Insta Fuma da planta que eu pego do pé Deixa mais calmo que camomila Segura firme que não vai no giro Pra tu ver como que o mundo gira Nós é barra fundo trecho Só quem tem o brilho brilho Nubinha tia danada Ela ginga Já falaram mal de mim pelas costas Hoje na minha frente força simpatia Será que é o que descovou a mina Que eu pego que dá pelo dele seriam Será que é pior? Não ligo pra nada E não é uma lupa que me torna o cria Tem que poder tirar uma lupa para usar o certo aí também, bicho Menor ralé Sem sentimentos Tô mandando tchau pra inferno Yeah Junking Motherfucker Na droga É o trecho E aí Tutu, fala pra eles Tá gravando mais aí Junking Aí ó, cadê? Cadê a cerveja? Ó, barra funda Tá aqui ó Cadê a barra funda? Ih, bicho Não tem nada Aí se liga nessa aqui ó Ó Barra funda Legger Luger Bagulho é o puro malte 4,8 é o barato Esse aqui é o Gleidson É o meu parceiro Tá ligado? Meu patrocinador Meu estilista Cara que me veste Cara que faz as roupas Ele é o presidente Dono da marca Black Mafia E é um dos parceiro Do Gordo Pappi Da Coca Music Tamo com o nosso estúdio aí Fala um pouquinho aí Do que tá por vinho aí, Leonel É isso, é nóis Leidson Liu Boy Black Mafia A nossa grife aqui da quebrada Tamo aí junto com a Coca Music Fortalecendo Mandrojos Mano que fecha com a gente aqui O que eu posso falar é que mano Eu sou um apaixonado pelo Rap Hip Hop Drap Funk Sou louco pela parada, tá ligado? Estão aqui na minha mão aqui ó Hip Hop Rap Seguinte mano Eu comecei em 2008, 2009, tá ligado? Tinha um grupo Fiz meu primeiro trampo em 2010 Batei na MTV Fiquei super feliz, tá ligado? Deu uma repercussão na quebrada, tá ligado? Já fez com que o pessoal Acreditasse que aquele menino Que vinha do futebol Podia dar certo na música, tá ligado? Fiz um outro clipe Bá! Bateu na MTV de novo Então era o segundo clipe Em menos de um ano, tá ligado? E aí eu fiquei muito feliz Falei, porra Acho que é isso que eu tenho, tá ligado? E... Depois do futebol mano Todo mundo que é de quebrada sabe Tipo, eu tinha ou o crime Ou a música, tá ligado? Eu fui pra música, tá ligado? E hoje... É dois mil e... É dois mil e... É dois mil e... Passava, dormi E aí voce, ó Filmao? 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 E todos esses caras que tão passando aqui, tá ligado? Caras que viu começar, tá ligado? Vários deles não podem aparecer Vários deles não podem aparecer Cê sabe por quê E assim, pra mim hoje, desde 2009 Hoje tá em 2010 Nesse estilo, nesse naipe Com as músicas que eu tô Com as produções que eu tô Com as coisas que eu tô fazendo Pra mim é como se tivesse o meu sonho realizado, tá ligado? É lógico que eu quero mais, tá ligado? E... Tá vindo muito mais Mas tô muito feliz, mano 2021 aí tem... Tem grandes coisas a vir aí Coca Music E Black Mafia Tá ligado? Tão estourado Esquece, parceiro É o Tutu, cara E ele na quebrada É o meu filho de um amigo meu É um moleque que tem talento Sempre viu eu fazendo as coisas Desde o começo Meu, os meus primeiros grupos tem Pequino Ninho Você é nascido Ixi E mano, é um moleque que tem talento, tá ligado? Hoje tá se desenvolvendo na produção Mas tem talento pra cantar, tá ligado? É um moleque esforçado pra caralho É... Trabalhador, tá ligado? Vem de família Dá quebrado pro gueto E... Mano, eu quis trazer ele pra Coca Music Pra dar uma oportunidade pra ele, tá ligado? Tipo... E aí a gente fez Lobo Guará E o bagulho deu super certo Eu vi que ele tinha muito mais potencial Do que eu imaginava, né mano? Querendo ou não, era uma criança É... E o bagulho... Bateu assim na quebrada, tá ligado? Então a gente tá investindo Graças a Deus Passamos no Lap Music, né? E... Ficamos... Buscando novos ares, assim E ele é um moleque talentoso Tá aí comigo Pra somar na Coca Pode falar mais hoje se não quiser Uma lupa que imita na cria Sei que poder Tinha uma lupa Vários olhos seca Então é vigia Menor Ale Sem sentimento Tô mandando tchau Pra invés de abraçar nos investimentos Carbão na minha conta Milhão na internet E eu comecei a cantar Era lá por cerca de 2016, 2017 Cantava punk mesmo Aquelas... Putaria Aí... Fui mudando, né? Mudando bastante Fui evoluindo Fizendo uma treinada Aí... Comecei a xiracujando Começou a fazer uma bob da hora Começamos a produzir Fizemos um álbum barato Ou twist Teteus também, né? Viu que fluiu Teteu também Viu que tava fluindo Mas nós começamos a canetar E é só hit Meu nome é artístico Nadroge Vem... Da marca Jordan Aí... Eu somei e coloquei ao contrário Aí... Ficou o quadrado Nadroge Jordan ao contrário Mas qual é o... Não começou bem The Game Nas Jay-Z 50 Cent Kendrick Lamar Porra, e aqui agora, mano Tem o Djonga Tem... Akira Presidente Tem... John Madsynaski Baco Tem o Teto Tem o Mateus Tem vários caras, mano Acho que assim... É... Hoje em dia a gente tem mais artistas nacionais Tá ligado? Que dá pra brigar com os artistas de fora, tá ligado? É o Teto Mano... Eu... Eu posso falar de cara Até... Assim... Quando você vai se formar em alguma coisa Você quer estudar praquilo Na segunda-feira Na segunda-feira Quando você acorda e fala Vou pra minha aula de medicina Certo? Sua mãe não vai falar Meu, você não vai ser uma boa médica Por que que tu tá indo fazendo isso? Por que tu tá fazendo isso? Eu escuto isso? Eu escutava isso? Faz cinco anos que eu não ouço mais, tá ligado? Faz muito pouco tempo que eu não ouço mais Então assim... É muito difícil o apoio, tá ligado? Por exemplo... Eu... Hoje tenho uma condição de trazer ele De trazer um outro artista, tá ligado? É... Como batueta do seu teto É... Mas acho que a maior... A maior dificuldade que a gente tem é o apoio, tá ligado? É o apoio As pessoas falam Mano, vai... Se... Se dedica que vai acontecer, tá ligado? Siga seu sonho, não o dinheiro O dinheiro vai vindo, tá ligado? Então... Foca no sonho Isso é... É o que eu quero dizer O que mais me atrapalhou foi as pessoas falando Mano, isso não é possível, você não é capaz, tá ligado? E eu sou... A maior dificuldade... Na mão... Porra, isso não é foda, né? É... A concorrência é nem tanta, né? Que... A gente não concorre com ninguém É... É... Gostei Não ajudando outros... Fluir o baveiro Mas o que mais me atrapalha mesmo é... Aquela pessoa, né? Que tipo, não quer te ver... Subindo... Não quer te ver que o baveiro flui, tá ligado? Pessoas que querem frisar em você... Querem te humilhar... Querem falar que você não vai chegar... Pessoas aí que... E as vezes tá do lado, né? Só que aí... A gente já tem cabeça pra esses baveiros... Tem que ter mentalidade e cabeça pra esses baveiros... Não pode pensar negativo... Positividade sempre... E deixa eles falar... Quanto a gente mais fala... A gente tá trabalhando... Ah, o Diná chegou bem na hora da gravação... Tá bom, já tá bom... Só pra nós postar... Olha o Pedrinho aqui, ó... Olha o Pedrinho aqui... Olha o Pedrinho... Representando o Macarrão... Entendeu? Que tá lá no céu por nós... E nós tamo aqui, ó... O bagulho tá pegando fogo... Gravação... Tamo falando do Maca... Aí Maca... É classe A... É classe A... Porra... É classe A... É classe A... É classe A... É classe A... Que pese, hein, negão... Eu sei que você tá cantando essa porra do céu... Porra... Ó... Dá um salve pro meu parceiro que se foi... Macarrão... Lenda do bairro... Bandido mau... Nosso... Classe A... Esquece, parceiro... Motivou muita gente... O verdadeiro Bafo Johnson... O verdadeiro Bafo Johnson, hein... E é classe... Da hora... É uma homenagem da hora pro cara... Tava mó triste ontem pra ver... A menina que eu pego que tava um deles... Queria ser a cap que eu não ligo pra... Não ligo pra... Não ligo pra... Ah, ele tem que... Trabalhar bem, né... Trabalhar bem a voz... Estudar bastante a cena... Tem que estudar o que ele tá trabalhando... Ele saber o que que é... É isso... Trabalhar... A cena... Trabalhar o que ele tá... Tá fazendo... O que ele tá... Tem que saber o que que ele tá publicando... O público dele... Se ele postar um bagulho que ele não sabe... Tem outro... Outro significado... Do jeito... Aí... Ele se queima... Isso... Dinheiro, mano... Dinheiro corrompe as pessoas... Dinheiro bota você em qualquer lugar... A gente sai daqui... Vai parar no pau-tão agora... Entendeu? Então... Acho que é o dinheiro, né mano... Mas assim... Eu prefiro ter contato com as pessoas que tem... Mais coração do que dinheiro... Talvez seja por isso que eu não esteja estourado... Mas... Dinheiro não... Não é um sinônimo de felicidade... Não é um sinônimo de porra nenhuma... Talvez às vezes compre algumas coisas... Que... A gente não tem... Mas mano... A gente tá acostumado a ficar feio de dinheiro... Então pra nós... A gente tamo tirando onda da maior copa... A hora que o dinheiro vir... Nós só vamos ajudar os nossos... Tá ligado? Então acho que... Sei lá... Muita vez... Contato... Sei lá... Eu acho que é o contato... Desculpa... O contato mais importante do que a gente... É... Eu também acho que o contato... Com o dinheiro ali... Comprar... Coisas que a gente quer... Na hora... Eu contato... Vai... Mas aí... Vai pra frente... Tu não vai conseguir... Comprar outra vida... Tipo... Um futuro bom... Não vai... Comprar um futuro com dinheiro... Vai ter a garantia dessa parada... Trabalhar... Eu procuro contato... Porque é o dinheiro... O contato... Você consegue amizade... Consegue dinheiro também... Acima do contato... Tendo ajuda... Apoio... Não há dinheiro que o papo... Por exemplo... A nossa amizade... Nosso bagulho... Não há dinheiro que compra... Amizade... Divinidade... Costura... E caráter... Não existe ninguém... É o trecho... É barrafão... Agora... Um feat... Eu queria fazer um feat com... Porra mano... Com o Kay Black... Um cara da hora... Perfeito... E... Pô... O Kay Black... Mano... O Kay Black... É curioso... Que mano... Ele nem gostava de... De trap... Rap... O Caveirinha... Que é o irmão dele... Que ele escrevia pro Caveirinha... E mano... O Caveirinha veio... Todo mundo... Caralho... O cara... Molequinho... Falando do bagulho... Do gueto... Da mãe... Que a mãe tá lavando louça... E é isso mesmo... Que ele é o bagulho... O moleque estourou... Aí depois o Kay Black... Meio que veio com... Uma mistura de trap com funk... E... Trouxe a originalidade dele... Do gueto aqui do Brasil... E eu acho que ficou foda... Tá ligado? Ele... Cauê... Esses caras... Veio nessa linguagem assim... Trap funk... E ele em especial... Botou... Tem uma música dele que fala aqui... Jacare que dorme virapolo... É tipo... Ele faz um... Ele faz um strap consciente... É... Um strap consciente... Dá quebrada... E essa música... Esse jacare que dorme virapolo... Mano... Dividiu... Tá ligado? Dividiu... Fez o pessoal do gueto... Ter acesso... Já tinha acesso às marcas... Mas... Fez as marcas perceber que... Nós é zica... Que os MC é foda... Tá ligado? Ele fez essa transição... Eu sinto assim... Ele fez a música... Ele fez a música e bateu... Ele fez a música e bateu... E a favela também pode... É... Pode usar a gris... Pode usar a gris... Pode usar a roupa... E é isso... Tanto é que ele mudou até o logo... Com o bagulho do jacaré... E tudo... O bagulho deu bom pra ele... Satisfação... Mostra... Matuê... E... Também... Também... O... 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 O MC Marques... É... O... O MC Marques que é... É tipo... Um... Um... Um cara que passa visão... Um bagulho bem gratificante... Da hora... O trabalho dos caras... Fazer... Faria um fute com os dois juntos... Tranquilo... É... Eu queria deixar registrado aqui... O meu... O Pedrinho também... O Pedrinho do funk é um monstro... O trap tá foda... O trap funk... O Pedrinho tá rasgando... O flowzinho dele vem... Tá louco... O flowzinho dele vem... Tá louco...